Salve galera do Benção Mais e Doura, rolando Henrique e Juliano ali, Murilo Ruff, que showzassa em Campo Grande Música, que lotou gente, olha o tanto de gente, o negócio parece Rock in Rio, gente demais, soldado, nunca vi tanta gente na minha vida, bombom, Murilo Ruff e Henrique e Juliano, a gente falou com os dois, eita, mano então vamos mostrar essa entrevista de milhões com Henrique e Juliano, e Murilo Ruff, chegamos lá no meio, é nóis, eu vim só porque eu quero ver os caras agora, quem que você é mais fã Henrique ou Juliano? Henrique, ele é parecido comigo, igual, a gente vai pôr uma foto aqui ó, muito fã do Henrique e Juliano, você? Tô pra curtir velho, mas eu gosto, eu gosto das músicas dos caras, canta uma, canto, Copa Bêbado, olha Campo Grande, vocês estão prontas? Põe gente! Põe gente! Põe gente! Você virou um sexy symbol agora no Instagram, todo mundo comenta e tal. Queria saber como foi essa repercussão, agora você tá nessa vida saudável. Cara, eu encaro de maneira muito natural, assim, sabe? Eu não me preocupo tanto com a repercussão. Preocupo mais, assim, realmente saber se eu tô bem, se minha saúde tá tranquila. Acho que eu tava vivendo de um jeito muito acelerado, né? Então foi bom pisar um pouquinho no freio, assim, do rolê e cuidar um pouquinho mais da saúde e me fez bem. Você é o cara mais gente boa do sertanejo, o Fidelis Falante falou que você pega até helicóptero pra comprar carro. Como é que é ser o cara mais gente boa do sertanejo? Que isso, você é o Fidelis que fala, né? Mas, assim, grande amigo nosso. Foi um pedido que ele fez e tal, e pra amigo a gente tem que atender sempre. Abraço, Fidelis. Obrigado aí pelas palavras que falou aí no podcast. Abraço lá do B! Lá do B!